Oh Senhor, sois minha herança para sempre Oh Senhor, sois minha herança para sempre Guardai-me, ó Deus, porque em Vós me refugio Digo ao Senhor somente Vós, sois meu Senhor Nenhum bem eu posso achar fora de Vós Oh Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em Vossas mãos Oh Senhor, sois minha herança para sempre Eu bendigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos Pois se eu tenho ao meu lado não vacilo Oh Senhor, sois minha herança para sempre Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue à morte Nem vosso amigo conhecerá corrupção Oh Senhor, sois minha herança para sempre Vós me ensinais Vosso caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Delícia eterna E alegria ao vosso lado Oh Senhor, sois minha herança para sempre Oh Senhor, sois minha herança para sempre Pra sempre O Senhor, sois minha herança para sempre Obrigado.